O Nelito Dembe vai cantar agora a última música. Vai acontecer milagre amanhã, nossa minha vida. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre amanhã, nossa minha vida. Vai acontecer milagres, vai acontecer milagres, amanhã tá hoje. Aleluia! Oh, pra Deus! Acontece, acontece, tem que acontecer milagres, amanhã tá hoje. Vai acontecer milagres, acontecer milagres, vai acontecer milagres, amanhã tá hoje. Vai acontecer milagres, acontecer milagres, vai acontecer milagres, amanhã tá hoje. A mulher que vendia o sangue Durante doze anos O dia que ela tocou em sua roupa Ela ficou curada, eu também Venha acontecer milagre Quero testemunhar A tua grandeza Venha acontecer milagre Amanhã, hoje Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Amanhã, hoje O fim da gimola 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 Milagre, vai acontecer milagre, amanhã não, hoje, vai acontecer milagre, acontecer milagre, vai acontecer milagre. Agora, por Deus, grita com força, Jesus, glória a Deus. Vitória, a vitória, vitória, a vitória, a vitória, aleluia, sereca a besta que não calca, Louva, 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 união, 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 un Jesus Ele é superado Poderoso Mente Superado Mente Poderoso Mente Soberano Mente Poderoso Mente Soberano Mente Poderoso Aleluia 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 Aleluia!